Agora falta bem pouco Nossa, quanto dinheiro! É, mas pode tirar no olho dele O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Tô juntando pra comprar um negócio que eu sempre quis O quê? Não interessa Poxa, me conta, quem sabe eu possa te ajudar emprestando dinheiro Você nem tem dinheiro? Claro que eu tenho Hum, eu tô juntando dinheiro pra comprar um carrinho de controle remoto Sério? Eu conheço um homem que vende carrinho de controle remoto mó barato Aonde? Ah, eu posso até te falar Mas se você for lá, você não vai conseguir comprar barato Poxa, por quê? Porque ele só vende barato pra mim Porque ele já me conhece Poxa, então bem que você podia comprar pra mim, né? Quanto você tem aí? Eu tenho isso Eu acho que com isso dá pra comprar um carrinho de controle remoto preto mó legal que eu vi lá Sério? Hum, hum, ele é mó bonito Então vai lá comprar pra mim Ah, não sei não Vai lá comprar pra mim, por favor Tá bom, eu vou porque eu gosto de você, viu? Obrigado Eu vou pegar um carrinho de controle remoto bem legal Cheguei Cadê o meu carrinho de controle remoto? Olha ele aqui Oxe, isso aqui não é um carrinho de controle remoto não Claro que é, um carrinho de controle remoto preto Ah, eu não acredito que eu gastei meu dinheiro com isso Foi o que você me pediu Ah, que raiva Oi A gente agora é desenho animado Se inscreva no meu novo canal O link tá aqui embaixo na descrição e nos comentários Ah, sai daqui O canal é meu Não é, é meu É meu sim Sai É meu Sai O canal é meu O canal é meu O canal é meu